Tz a tz tz a Lazorek Tz a tz . Um teleporte para o Rangin Guild, um teleporte para o Draener, um teleporte para Draener Manner, um teleporte para o Banco, um teleporte para Brimhaven. Se você não tem um teleporte para o Portal de Brimhaven, você pode trazer um teleporte para pegar o Navio, seja em Ardoine ou Camelot, tá bom? Um teleporte para o Fire Rings, se você não tiver, então mais um teleporte para Brimhaven. Obviamente, se você não tem um teleporte para Brimhaven, então mais outro teleporte para os navios. O local de conversa dessa quest é aqui no norte de Camelot Estamos no castelo de Camelot E aqui é bem no centro, aqui no lado da direita Vamos conversar com King Arthur Escolher opções 1 e depois 1 Agora vamos para a esquerda, vamos subir a escada Vamos correr para o leste e vamos abrir aquela porta do leste Aqui dentro vamos conversar com Merlin e escolher a opção 2 Agora vamos teleportar para a Drainer Nós vamos para o banco, vamos ter que bancar praticamente tudo Porque agora nós vamos para a entrada e você não pode trazer armamento para lá Então aqui eu vou bancar as minhas armas de melee O que mais quer arma? Dramin Staff O resto pode ficar eu acho É porque sim, joalheria pode ficar, porções, beleza Essa era só armamento mesmo gente Excalibur e a sua arma de melee Vamos aqui, deixa eu pegar, eu consigo pegar esse atalho? Não consigo Vamos dar a volta então, nós vamos para a Port Serum Aqui na plataforma mais no sul aqui Você vai ver a segunda setinha ali da direita Vamos, cadê? Clicar o botão direito aqui Take Boat E vamos para a entrada Vamos desembarcar esse navio aqui Vamos correr para o norte, depois o nordeste E vamos entrar na igreja aqui da entrada Vamos procurar o High Priest Cadê o High Priest? Vamos conversar com ele, escolher a terceira opção Agora vamos teleportar para o Ranging Guild Vou estar usando o Combat Bracelet Vamos correr para o noroeste Aqui nessa casa vamos abrir essa porta Nós temos que conversar com o Galahad Vamos escolher a quarta opção Agora aqui vamos teleportar para Drainer Manor Ele vai dar um... É, vamos teleportar para a Drainer Manor Ele vai nos dar um Holy Nap Que é num trenzinho Esse primeiro vídeo é a minha bag aí que você está vendo Vamos abrir essa porta Depois essa segunda porta aqui Vamos subir a escada Vamos aqui no lado da esquerda aqui Vamos subir essa outra escada Abrir essa porta aqui Aqui você vai ver uns apitos Pegue dois dele Beleza? Isso, depois que você pegar os dois apitos Vamos teleportar para qualquer banco Eu costumo sempre escolher o banco do Castle Wars Mas enfim, aqui vamos pegar o nosso Excalibur E nosso armamento de melee Seja Stab ou Crush Para matar o boss da Crush Nem sonha em trazer armamento de ranged ou mage Você não vai bater nele Traga comida se você quiser, tá? Eu vou ensinar um método que você não apanha do boss Enfim, vamos teleportar para Brimhaven Se você não tem um teleporte de Brimhaven Você vai ter que teleportar para algum... Seja Ardoin, Porkazard ou o Cadbury Você vai ter que pegar o navio E você vai chegar ali, ó No porto ali que você vê no mapa na direita Tá bom? E com 15 de Fishing Você teleporta com o minigame do Fishing Trawler Para pegar o navio mais rápido Por isso que eu falei, eu recomendo 15 de Fishing E você vai encontrar ali Você pode ver o desenho no mapa E nós vamos correr para o norte E chegando aqui, você vai ver quatro pilares Nós vamos assoprar o nosso apito aqui de baixo E você vai entrar nessa dimensão aqui E logo ali está o boss da nossa quest Vamos colocar então o nosso armamento de melee Eu vou ensinar vocês como bater nele sem tomar dano Tudo bem? Então deixa eu colocar aqui Se ele ficar perto dele, ele bate, certo? Mas se você andar um tile para trás Bate e corre Sem segredo, bate e corre Não precisa de esperar a barra de HP acabar não Ou ela sumir É só bater e correr, certo? Outra coisa que é importante O último dano nele tem que ser de Excalibur Então quando ele tiver Você pode ver o HP na esquerda ali Se você estiver usando o Runelight Você pode ver até em cima da cabeça dele, obviamente Mas quando o HP dele estiver bem baixo Tire a sua arma E coloque a Excalibur Eu vou tentar mais um Ah, eu matei Tá vendo? Eu matei E olha o que acontece Ele restaura tudo de novo Então agora Vou ter que fazer ele totalmente Do zero A Bissau Dagger é foda, cara Quando eu preciso que ela bate alta Ela não bate E quando eu preciso que ela bate baixo Ela bate 22 É foda Eu vou ciscar mais um aqui Aí Foi Não Outro 22 não vou dar não Vou colocar Excalibur Eu vou colocar Stab aqui Vamos continuar Morreu Depois que ele morrer Você vai passar Você pode pegar o Drop dele Se você quiser, né? Mas enfim É... Vamos aqui no Sub Nós vamos conversar com esse Fisherman aqui E vamos escolher a segunda opção E vamos escolher a segunda opção Agora vamos o Oeste aqui Correndo mais para o Oeste Ali naquele pontinho vermelho ali Nós vamos correr para o Sul Nós vamos pegar esse Grail Bell aqui Nós vamos... É... Bater ele Agora a mulher vai conversar com a gente Vai deixar a gente entrar É... Vamos para o Sul mais aqui Vamos subir esse Escabra aqui Vamos conversar com o Fisher King Escolher a terceira opção Vamos teleportar para a Camelote agora Nós vamos correr para o Norte, né? No Castelo aqui Vamos abrir esse portão aqui Vamos continuar para o Norte E nós vamos conversar com o King Arthur O King Arthur aqui, ó Ele vai nos dar um item Uma Pena Dourada Depois que você vem receber essa Magic Feather Vamos teleportar para a Falador Vamos teleportar... É... Vamos correr para o Norte Nós vamos para o Goblin Village Então aqui é só pegar essa parte aqui do Noroeste Estamos no finalzinho da Crash Agora é só conversar com mais um NPC aqui Mas enfim Logo ali, ó Debaixo dessa casa da direita aqui, ó Vamos abrir esse Sacks aqui Vamos começar com o Sir Percival Escolher a segunda opção Agora daqui eu vacilei Eu deixei o meu Dramon Staff lá no banco Então vou lá pegar ele Se você está com o seu Dramon Staff na sua bag Teleporte para o Fair Ring E use o código BJR Se você não tem o Fair Ring Volte para o lugar lá em Broomhaven Onde sopramos o apito Para entrar naquele lugar lá cabuloso Enfim Eu te encontro lá Beleza Daqui do ponto do Fair Ring Que é logo perto da ponte ali, tá? Praticamente o mesmo lugar Nós vamos correr aqui para o Sul do Oeste Nós vamos ver essa Casa Vermelha aqui Nós vamos abrir a porta Nós vamos subir a escada lá no Leste Nós vamos até lá em cima Então aqui eu subir a escada no Leste E vamos pegar o Holy Grail Que está em cima da mesa Vamos teleportar para Camelot E entregar esse Holy Grail Para o King Arthur Para a gente concluir a nossa Quest E parabéns Você acabou de concluir The Holy Grail Quest Você vai ser compensado Com dois pontos de Quest 11.000 XP de Prayer E 15.300 XP de Defesa E é isso aí pessoal Esse foi o meu guia Eu espero que ele tenha ajudado E até a próxima E até a próxima